Manu, termina de comer o papá. Não, eu não quero mais não, eu tô cheia. Você tá cheia? Tem que comer tudo, viu? Mas eu não quero, eu tô cheia. Ah, então tá bom. Mamãe, eu quero comer alguma coisa, eu tô com fome. Tá com fome? Mas você não acabou de comer comida? Eu tô com mais fome. Filha, para de pular na cama, eu já te falei que não pode pular na cama. Filha, eu já falei que não pode jogar bola dentro de casa, tá bom? Tá bom. E aí, eu tô preparando o seu fome. E aí, eu tô de pular na cama. Filha, por que que você comeu iogurte e deixou atrás do sofá? Não pode! Manu, vai juntar seus brinquedos que tá tudo espalhado. Oh mamãe, eu tô preguiça. Tá bom, vai, ajuda. Mamãe, vamos brincar. Filha, a mamãe tá ocupada. Filha, mas eu quero brincar. Mas a mamãe tá ocupada agora, tá? Sim. Vá, menina! Toda criança faz isso no parquinho. Tchau. 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 Tchau.